E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, primeiro quero convidar vocês a conhecer o livro que eu e a Elisa fizemos. Ela também é uma jornalista, mora em Brasília, a respeito da censura no mundo e como que o Brasil chegou aonde chegou com esse Supremo Tribunal Federal. O link tá aqui na caixa de informações pra quem quiser conhecer o livro. E vamos aqui para umas notícias um tanto quanto bizarras no meio do dia, como, por exemplo, um desarmamentista do governo do Rio Grande do Norte, da Fátima Bezerra, atirando numa casa com três crianças. Desarmamentista do governo do RN, atira contra vizinhos. Ivênio Hermes é coordenador de análises criminais do governo Fátima Bezerra. O desarmamentista atirou dentro de uma casa com três crianças. E por que ele fez isso? Algumas crianças da rua estavam tocando a campainha da casa dele e correndo. É claro que quando você fica irritado e demonstra isso, é tipo um combustível pras crianças. E elas vão fazer mais. Aí ele selecionou, ah, deve ser naquela casa lá que mora três crianças, e foi lá tirar satisfação. A mãe das crianças, claro, negou, falou, não, não foi os meus filhos. Mas mesmo assim ele resolveu atirar dentro da casa. A vítima contou que os filhos estavam sendo acusados de tocar a campainha da casa de Ivênio Hermes repetidas vezes e que o coordenador teria se irritado com as crianças. O homem disse que foi à casa do coordenador da CESAT para dizer que não eram os filhos dele que estavam fazendo aquilo, mas provavelmente outras crianças da rua. Porém, Ivênio teria começado a bater boca com o pai das crianças, pegou uma arma e seguiu a família até a casa dela, onde realizou pelo menos seis disparos. O vizinho, Pablo Chances Sanches, é pai de dois meninos de 9 e 13 anos e de um bebê de um ano e quatro meses. Todos, mas a sua esposa, estavam presentes no momento dos tiros. Ivênio Hermes já desativou sua conta no Instagram, mas um print demonstra que o coordenador é, aparentemente, contra o posse e porte de armas pelo cidadão comum. O post é esse daqui, vou tirar o zoom para vocês verem. Me armo de livros e me livro de armas. Isso só para a população comum, né? Porque, afinal, ele é o tal do especialista que a Rede Globo tanto admira e chama para conversar. Mas o especialista pode ter armas, inclusive, atirar numa casa com três crianças dentro. E se as notícias podem ficar mais bizarras hoje? Claro que pode. Como, por exemplo, católicas feministas que querem uma igreja sem padre, pró-assassinato de bebês no ventre de suas mães e LGBT+. Inclusive, elas querem que não tenha mais papa e sim papisa. A igreja católica é uma das instituições mais tradicionais da sociedade ocidental, mas o movimento feministas e LGBT que, e o alfabeto inteiro, com as operações matemáticas, tentam adaptar as regras e redefinir estruturas de poder dentro do catolicismo. Ou seja, destruir a instituição mais antiga e conservadora. O popular grupo internacional Maria 2.0 reivindica, por exemplo, a indicação de uma mulher ao cargo de papa. A papisa seria a maior autoridade dentro da religião. É isso mesmo que vocês ouviram. A Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que surgiu em 2014, é uma delas. Ela é formada por católicos gays, bissexuais e transgêneros que se reúnem para discutir fé e religião. Quem realmente é católico, evangélico, kardecista, não importa a sua religião. Você realmente sabe a importância da sua religião, a hierarquia, os dogmas e porque ela precisa ser respeitada. A partir do momento que entra um grupo de revolucionário que quer mudar tudo isso, ela quer destruir a base da religião e tornar tudo uma grande bagunça. O que vocês acham disso? Para mim, pessoalmente, é um absurdo, é uma afronta. A fé aos dogmas da igreja e a história da igreja católica. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e hoje à noite tem live com a Regina Vilela. Tchau! Tchau! Tchau!